E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível. E hoje, estamos de volta para mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Aqui não que Yu-Gi-Oh, gente, não. De Pokémon, aqui no canal. E dessa vez, aqui no Nubia Experimento, estamos jogando Pokémon Water Blue Version. Uma versão onde incorporaremos nada mais, nada menos que o Blue no FireRed. Vamos acompanhar a história do ponto de vista dele. Já vi outras hacks com propostas similares, mas essa aqui, curiosamente, eu não joguei ainda. Curiosamente, eu digo porque está completa, em teoria. E porque eu sinto que hacks assim eu já joguei todas. Joguei toda hack nesse canal, ok. Às vezes, eu acho que já joguei tudo que tinha para ser jogado. Mas muito longe de ser verdade. Vamos lá, Nubi. Vai ser um Nubi? Vai ser um Nubi, sim. É esquisito um pouco o protagonista, sendo Blue, se chamar Nubi. Tem um caos e um estranhamento, caos e um estranhamento, mas vamos lá. Vamos lá de Nubi, sim. Vamos lá de Nubi, sim. Vamos lá, meu garotito. Estou aqui na casa da minha irmã, nada mais apropriando, né? Então, só vou estar procurando por mim. E eu já recebo os Running Shoes logo de princípio. Tem essa vantagem em relação ao meu rival, o Nubi. Não, o Nubi sou eu. Ao meu rival, o Red. Deixa eu passar para cá. Aí, Red, cadê o vovô? O Red, como sempre, não muito comunicativo. Eu tenho que ir lá no mato, atrás do meu avô. Eu tenho que fazer o caminho do Red? Pensei que... O Red que tinha que fazer isso. Deixa eu pegar essa bicicleta aqui para mim. Isso está muito na cara. Não podia ser outra coisa, né? Então, vamos lá. Deixa o meu avô me impedir de ir embora. Fazer o que ele faria com o Red. Pensei que essa parte eu teria que já ir direto, né? Esse cara também na frente está um pouco suspeito. Eu acho que eu devia ter pego alguma coisa com ele. É, mas assim como eu peguei a bicicleta ali, que estava bem suspeita na frente da minha casa. Eu deveria pegar aqui alguma coisa. Ok, mas espera aí. Não é para o Red pegar primeiro? Ok, depois eu vou pegar o que tem vantagem contra ele. Vamos pegar o Charmander. Porque aí a gente já pega o Pokémon. Do Red, né? Vamos pegar o Skoro, então vai. Você vê que o Skoro está no início, é mó ruim, né? Geralmente eu jogo o início com o de fogo também, porque é mais prático. Vamos dar uma quebrada aqui na lógica. Só para ver. Você vai pegar o Pokémon que tem vantagem contra ele? Ah, tá bom. Que tem desvantagem, ok. Esse é o Red clássico, a gente está acostumado. Como é ser um jogo completo, às vezes, quer dizer, que para completar um pouco mais rapidamente, certos jogos que não são tão conhecidos, né? Eles são um pouco mais simples. Então, talvez por isso, o criador tenha tomado algumas decisões um pouco mais simples, como, por exemplo, eu fazer a mesma coisa que o Red fez, né? Para conseguir iniciar o jogo, para dar o gatilho ali do evento principal, com o meu avô. E também agora, essa captura posterior, né? Ou melhor, essa aquisição posterior, que normalmente eu pegaria segundo. Eu responderia ao Red, mas aqui a gente pega primeiro. Talvez sejam limitações aqui do fato de o jogo não ter querido, não ter, querido é complicado, não ter tentado mudar tanta coisa, justamente porque é um pouco mais complexo. Mas sou eu, né? Aqui, apenas refletindo. Vamos lá. Derrotamos o Red aqui, como sempre, né? Clássico Red. Não gosta muito de se comunicar. Não tem muito a dizer, não tem muito a acrescentar. Aqui, em termos de comunicacións. Como é que é? Ok. Tá certo. Uma fofoquinha sobre o professor, né? E aí, atrás de treinadores. Deixa eu pegar o mapa com a minha irmã aqui. Irmã, me dá o mapa. Se bem que eu já estou com o mapa, né? Ok, ela ouviu falar que eu tive uma batalha contra o Red. Ela queria ter visto. Interessante, né? Como a fofoca rola solta aqui, né? Acabei de enfrentar o Red. Achei que não tinha ninguém. Além de mim e do professor lá dentro. Não, mas na verdade tinha uns cientistas, né? Uns cientistas lá dentro, né? Tinha assim um pessoal. Tinha assim um pessoal. Vamos lá, então, enfrentar o Ekans aqui. Não sei se eu vou ver muita coisa diferente agora, né? Já que a parte mais chamativa do início em relação ao conflito dos dois, eu já passei por ela. Mas vamos prosseguindo aqui. Vamos prosseguindo. Vamos ver o que a gente encontra. Temos um Ekans. Encontramos um Ekans. Né? Muito diferente. Ok. Quer dizer, encontrar de algo diferente, né? Algo não usual. Caraca, mas tem muito Ekans aqui. Por que que será isso? Vamos lá. Mais um scratchzinho. No original não tem nenhum, mas aqui tem vários. Por qualquer motivo. Vamos lá. Ler na minha casa. Tá ficando um pouquinho preocupante, né? Com esses golpes aqui acumulando dano todo turno. Essa batalha pode ficar um pouco complicada. Não vou negar vocês isso aí não, hein? Nós derrotamos o Ekans. Toda forma, toda maneira. Bom trabalho, time. Aprendemos Ember, que era essa... Uma das principais funções do nosso treino aqui. Na enfermerade. É amor da minha vida, razão do meu viver. É isso. Vamos lá, então, falar aqui com ela. E beleza. Segundo a descrição, também tinha algumas mudanças de eventos. Porque mudou o ponto de vista, né? Muda o fato de eu ser o outro cara. Tem que fazer a missão do professor aqui. Vamos tentar fazer, porque é bem possível que sim. Ou não, né? Tá. Checar o meu PC. Tem um bug rolando solto. Aqui. Tem que olhar agora. Fiquei um pouco abrido. Talvez seja um prêmio que eu vou ganhar. O cara falou ali. Vamos dar uma conferência aqui no PC da enfermeira Joy. Descentro Pokémon aqui, para ver o que é isso. Será que eu posso pegar um Pokémon? Não tem nada aqui. Não tem nada. Deixa eu ver o meu próprio, né? PC do Noob. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Uh! Isso é bom, hein? Caraca, isso é bom até demais. Gostei, gostei. Interessante. Obrigado por eu ter dado essa dica aí de conferir Glitch. Aparentemente não tinha um Glitch no PC. O que é surpreendente, né? Acho que não é o Windows. Que o Windows sempre tem um ou outro. Deixa eu passar para cá. Continuar por aqui. E voltar. Falar com... Ah! O professor. Professor, peguei a tua encomenda. Professor, quer dizer, vovô, né? Aqui tem uma relação de parentesco. E o Red chegou depois. O Red está fazendo um papel de Blue, né? Está com a skin do Red, mas está parecendo o Blue. O Diego parece ter feito realmente boa parte do avanço nesse sentido. Eu percebo que muda um pouco a maneira como o texto progride. Nem tanto agora. Mas... Aqui... É, também mudou um pouquinho do texto. Eu estou falando aqui. Eu sei que você pegou o mapa da minha irmã. Você não vai ser necessário para nada disso. É, tem um pouquinho de texto diferenciado. Mas tem muito de jogabilidade usual. Acho que o criador só mudou o que era estritamente necessário. Pelo menos na perspectiva dele. Então tem muita coisa aqui que é basicamente... O Toru. Quer dizer... É Toru mesmo. A gente chama de Toru, né? O Toru com a skin do Red. Fazendo... Ou melhor... O Red com a skin do Toru. Fazendo as coisas aqui no jogo. Deixa eu passar para cá. Mais um Pidge. Os pokémons viraram para meio normais. Agora cadê os Ekans que tinha aqui? Sumiram todos? Cadê os Ekans? Agora tem pokémons mais usuais aqui. Como assim? Deixa eu dar uma conferidinha aqui. Deixa eu dar uma corrida, inclusive, né? Porque não sei por que eu não estou usando meus tênis de corrida. Na verdade, eu sei por que. É que eu não estou habituado a usar os tênis tão cedo, né? Aqui apareceram. Não sumiram por completo. Então eu já devia ter pedido por aí. Só que eu não vi mesmo. Será que a intenção de pegar um time já variado? Acho que pelo meu experimenta não, né? Enfermedade. Eu acho que estamos de boa. Não me experimenta? Não vi nada sobre aumento de dificuldade no jogo. Acho que estamos suave. Na enfermedade. Eu acho que estamos na maciotagem. Mas correr logo de início é bom, né, gente? É maravilhoso, rapaz. É uma liberdade. Eu não peguei o item que estava ali. E vamos lá ver a captura cheatada do vovô. Lá vai vovô usar os seus cheats mais uma vez, né? Meu bom idoso. Sempre ali cheatado como de hábito. Aqui. E eu não peguei o meu bagulho. Deixa eu pegar meu item ali. Eu vou pegar meu item. Acho que eu estou sem poção, né? Vamos lá catar rapidinho aqui. Estou correndo mesmo. As coisas vão mais rápido. Cabe comprar também umas poções extras? Vamos comprar umas duas aqui, pelo menos. Já que a gente está nessa correria. Nesse corre. Fazer cinco. Já tinha duas. Beleza. Agora eu estou... Vamos comprar também uns antídotos. Comprar dois. E Paralize Hill. Agora eu estou pronto para tudo. A gente pode atravessar essa floresta com tranquilidade. Vamos lá. Viridian Forest. Aí vou eu. Deixa eu passar para cá. Porque a gente sabe que o Blue não é mais percavido do que o Red. Não sei onde eu tirei isso, mas tá bom. Vamos fingir que é verdade. Deixa eu pegar esse item que tem aqui. Ele é um pouco mais arrogante que o Red. Em teoria, né? Porque o Red dos jogos, ele não expressa muito sentimento. Então, ele parece meio robótico. Inclusive, teve um jogo que a gente jogou, né? Que eu não sei qual foi. Eu não lembro agora que o Red era meio robô. Muitos jogos jogados. Mistura as coisas na minha mente. Mas sim, um jogo meio assim, sim. Que o Red era meio robótico e tal. Vamos lá enfrentar o Widow. Chega aí, o Widow cai para dentro, meu garotinho. Derrotamos ele numa porrada só. Assim que eu gosto. Eu gosto assim. Quando você sobe e desce, fica não. Vamos lá de Ember na cara do Caterpie. Caterpie vencido. Derrotamos o Rick. E conseguimos 72. Deixa eu passar para cá. Deve ter feito pelo outro lado, né? O caminho. Com certeza. Tem um Eevee aqui, que é um pokémon também. Bem clássico, né? Do Toru. Mas vamos ignorá-lo por agora. Podia ter pego outro pokémon, talvez, para conseguir vencer o Brock. Porque com Charmander costuma ser complicado. É, poderia. Mas não vamos nesse esquema. Se eu tivesse pelo menos o... Como é que é? O X-Peach é roubado, recente, né? A gente podia fazer isso e tal. Mas ter que treinar o segundo pokémon no braço é um pouco incômodo. Vamos lá aqui. Vamos ver se eu vejo algo de diferente. Além das batalhas clássicas. Vamos lá. Mais um itemzinho. Um antídoto. Beleza. Agora eu tenho três. Agora eu fiquei precavido até em excesso. Talvez. Tenho, literalmente, itens de sobra. Aqui. Nada aqui é modificado, né? Aqui é o de sempre. Aqui estamos com o nosso querido Blue. Nosso querido Toru. Mas chamado de Nubi. Entretanto, está fazendo simplesmente as missões clássicas do Red sem nenhuma alteração. O que faz sentido, né? Bem possível que é isso que o Toru tenha feito nessa parte. Saber que o Toru fica esperando a gente lá do lado de Viridia. Ah, ele devia ter visto isso, né? Será que eu encontraria o Red? Será que é uma coisa um pouquinho diferente? Vamos ver se a gente faz depois de atravessar a Flora. Não, vou fazer agora. Acho que eu não estou pronto. Quer dizer, eu não estou pronto mesmo. Pronto. Porém, o Red usa um Bulbasauro, né? Então, talvez dê para vencer. Vou pegar o nível 12 aqui. Acho que não custa nada. Vou pegar o nível 12 rapidinho. Com os pokémons aqui da floresta. E vamos lá ver se o Red está ali na saída esquerda de Viridia. Vamos lá. Bater nesse UIVzinho aqui. Nível 5 vai me dar uma experiência legal. Vai me dar uma experiência interessante. Derrotamos o UIV. E nível 11, claro. Ainda nível 11. Mais um UIV. Vamos lá. Vamos vencer. Vamos para a vitória. Helping Hand. Nada de dar Helping Hand em ninguém aí, palhaço. Nível 12 para Charmander. Beleza. Show. Show, Charmander. Deixa eu passar para cá. E bora lá. Voltar para a cidade. Falar mais uma vez com a Enfermeira Joy. E ver qual é a do Red ali. Na esquerda. Se é que vai ter alguém, né? Talvez simplesmente não tenha ninguém. É possível. Mas considerando o jogo até agora, que ele substitui basicamente os personagens um pelo outro. Eu acho que eu vou encontrar ele aqui. Tá certo. Ok. Estou dizendo ali. É bom que o jogo pelo menos tenha essa consciência. O texto é sempre adaptado, aparentemente. Estou dizendo. Você deve ter se enganado. Ali não tem liga Pokémon ainda, Red. Estou fazendo um pouco de piada com a cara dele. Que é isso. Que é um clássico do Blue. E vamos enfrentá-lo aqui. Vamos ver se ele tem vários Pokémons. Ele tem dois. Incluindo o Pokémon aquático. Que maldito, né? Que maldito. Hipnose. É ruim, mas não é a pior coisa que poderia ter acontecido. Mas deve ter a pior coisa. Essa é a pior coisa que poderia ter acontecido. Vamos lá. O que eu posso fazer aqui para vencer? Nada, né? Acho que a gente vai ter que tolerar essa derrota. É por isso que, em geral, eu não veio nessa parte. Porque a gente não está muito preparado ainda e tal. Deixa eu vencer o Red aqui. Ou melhor, o Blue, o Toru aqui. Só que nesse caso, como eu achei, né? Que ele tinha o inicial e o Pidgey, por exemplo. Ali extra. Dava para ganhar, né? No papel. Na prática, era bem diferente. Ele tinha um Pokémon aquático. Espera, tinha um já. Onde é que tu conseguiu esse PoliReal, inclusive, Red? Ok. É bom que ele fala. PoliReal Comeback. Pelo menos isso. Ele se comunica. Maravilha. Onde é que ele conseguiu, infelizmente, esse PoliReal? Eu não lembro disso que está rolando por aqui nesse início, não, hein? Eu acho que ele usou cheat também. Esse Red safado. Deixa eu passar para cá. Vamos correr, então. Voltar, né? A floresta está dentro. Porque, infelizmente, não é uma possibilidade vencê-lo aqui. Vamos continuar, né? Colocar o nosso rabinho entre as pernas. Nosso rabinho de fogo, né, Charmander? E continuar o nosso caminho. Tem uma coisa para cá, né? Vamos passar para cá. Mas já enfrentei um pouco o que a gente tinha para enfrentar aqui. Vamos fazer só o Zig Zag clássico, então. E sair, né? Porque tomamos uma porrada violenta do Red. Ok. Estratégicamente, ele conseguiu um Pokémon aquático. Muito bom. O fato de ele ter conseguido, e deixa com certa suspeita, né? De como ele obteve isso. Mas, não é inegável que foi uma boa estratégia, né? Desconsiderando o provável cheat, né? Incluso. A estratégia foi boa. E vamos continuar a nossa aventura aqui. Vamos lá. Pelo menos chegar na próxima cidade, né? Vamos ver qual é a do... Na primeira batalha contra o Brock. Ou melhor, contra... O assistente do Brock lá, né? Aqui com o Brock em si, não tem como não ganhar. Preciso de mais treino. Ou mais Pokémons. Se eu encontrasse, por exemplo, um Poliwag de bobeira. Seja lá onde tenha encontrado isso, seria uma grande ajuda, por exemplo. Vamos lá, então. Ele ficou com uma equipe bastante forte, né? Contra o Brock. Melhor equipe impossível para encarar o Brock por ali. Vamos lá. Vamos lá. Mais um Widowzinho. Derrotamos com Ember. E beleza. O Widow vencido. Muito bom. Derrotamos o Sam e conseguimos 108 contos. E vamos chegar na próxima cidade. A cidade do Brock. É isso aí, enfermeira Joy. É isso. Deixa eu dar uma conferidinha rápida no ginásio para encerrarmos esse vídeo por aqui. E dar uma avaliação geral de primeiras impressões. O que é que eu achei? Vamos só conferir aqui a batalha contra a Secla do Brock. Tentar conseguir aquela vitóriazinha marota, né? Vamos lá. Geodurizinho. Clássico. O nível parece ser o mesmo, mas não tenho absoluta certeza. Ataque Rose. Defense Crow. Aumenta a defensa. Será que isso um cancela o outro? Acho que eu ataquei melhor. Acho que o ataque foi melhor do que a defesa dele aumentada. Acho que o Ember já vence aqui. Vamos lá, de Ember, para dar uma configurada diferente. Nível 14 para Charmander. Deve ser Centro. Agora, vamos lá, de Ember, nele simplesmente, porque não é ruim. Critico. Ok. E beleza, então. Foi isso. Derrotamos o Leon e conseguimos 220 contos. Beleza. O que eu achei desse início aqui? De Water Blue. Interessante, mas limitado. O cara se colocou, aparentemente, Um projeto na Enfermedade Ué específico. Que não mudava tanta coisa assim. Mas parece ser competente o suficiente para quem gosta, por exemplo, do Blue, mais do que do Red. E queria ver uma mínima incorporação dele no jogo original. Então, acho que para essa galera aí que curte uma perspectiva de usar o Blue como protagonista, é suficientemente válido. Eu poderia colocar dessa maneira aí. A gente pode notar que as mudanças, como eu falei, eles basicamente a maior parte do tempo invertem uma coisa em relação à outra. Então, quando o Red, ou melhor, o Blue aparece para o Red, aquilo inverte isso. O Red aparece para o Toro. Não é como se realmente mudasse a história, mudasse a perspectiva toda. Então, algumas coisas que não aconteceriam porque o Red não estaria ali, nesse jogo acontece. Porém, ainda assim é bom o suficiente, porque os textos mudam um pouco. E eu acho que conforme a narrativa vai sendo evoluída, a gente pode ver umas coisinhas aqui e ali, que podem ser interessantes para a experiência. Mas, não é compreensível que essa hack esteja completa, justamente porque ela não modifica tanto. Tá aí, então, o Water Blue para vocês. Espero que tenham curtido o vídeo de uma maneira ou de outra. Um grande abraço, obrigado pela companhia e até o próximo vídeo. Fui!